Lino Música Epa, isso aqui é a família do Kupa Responde só, como é que o Seagudo da conta que acordou? Qual é a boa? Sou você Tamo aqui, veja como é que eles se chamam O pagante das garrafas daqui Deu exagarrado daqui A do alto do West daqui Deu apaixonado daqui Não me diz Esse boda Tá saí carabal 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 Moça baixa pra grelhar Moça baixa pra grelhar Moça baixa pra grelhar Moça baixa pra grelhar Tá saí carabal 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 Vim nesse boda pra es parecer Mas fiquei boiada Vim nesse boda pra relaxar, mas fiquei boiada E a melhor voz de homem, temos de talento Esse boda tá saindo pux, nós vamos quedar desde Jesus Esse boda tem adrenalina Esse boda tem muito bom Falar de nós virou negócio, na banda temos boda excesso Moça, baixa bem, baixa bem, baixa bem pra guerrear Dessa vez eu compro a bagude, não posso aguentar O quê? Passar em sangue Altamente Não tem nada, o boda é da tropeira Não sou puto, castega não segue o cota Sente mundo, não lhe deixa fugir Ainda tem mais, pagando e mandou uma caixa O pagando e das garrafas tá aqui, Deus agarrado tá aqui Atual do Tô está aqui, Deus apaixonado tá aqui O pagando e das garrafas tá aqui, Deus agarrado tá aqui Atual do Tô está aqui, Deus apaixonado tá aqui Não tem disso Não tem disso Esse boda Tá saindo cara, pau 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 É cobra o quê? É chibóia DJ DJ para tudo Sou mais bonito que a tua mbog Nesse ponto entramos bem, já não tem pra ninguém Nesse ponto entramos bem, já não tem pra ninguém Só pra cozinha daqui, vai ficar tudo bem Essa miúda tá saindo carapal, é pra lhe esquentar bem Essa miúda tá no grediado, hoje vai rezar bem Na alegria, na tristeza, na solidão Admiro, Gui leva, nome da cara, desce o i Na solidão, sei, não tenta competir Os Tukuba, sempre vão cantar, até o teu fim Essa miúda tá saindo carapal, tá saindo carapal Tá saindo carapal, tá saindo carapal Tá saindo carapal, tá saindo carapal Moça baixa pra grelhar, moça baixa pra grelhar Moça baixa pra grelhar, moça baixa pra grelhar Essa miúda tá saindo carapal, tá saindo carapal Tá saindo carabal Tá saindo carabal Tá saindo carabal Tá saindo carabal Isso é Polonia Lindo Music O blogger pra todos Redis Redis Music O blogger pra todos